A Voz do Portugal Leonor, obrigado por falar com ESCNation.com A gente realmente aprecia o seu tempo Você participou na Voz do Portugal Como isso diferencia da sua visão? É bem diferente Porque tenho muitas responsabilidades Mas não sei É sobre música Então é tudo importante E quem te influenciou na sua carreira musical? Definitivamente meu irmão Meu irmão é um baterista E eu tive uma banda No passado com ele Ele é muito suportivo da minha carreira E também, da Voz, você foi com Luís Tequeira Você foi com Agua do Mar Para o acting Então, qual preferiu você? Acting ou cantar? Oh, eu quero dizer Foi uma experiência Eu não sou uma actriz, eu sou uma musica Eu gosto de cantar Isso é minha vida Mas eu gostei A experiência de acting Ok, não sei Mas sim, definitivamente minha vida é música E se você pudesse colaborar Com um artista passado ou presente Eurovision, quem seria? Eu não sei Pode repetir, por favor? Se você pudesse fazer uma música Com um artista Pasto, presento, português, não português Quem seria? Eu acho que é Luís Amnish Eu amo ela Ela é uma cantora portuguesa E é a pessoa Ok 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Isso E a última pergunta E a última pergunta Qual é a música favorita ABBA? ABBA? Waterloo Ok Ok Então, Leonor, obrigado por seu tempo Muito apreciado E eu desejo você tudo o melhor Na segunda semifinal Obrigada 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 Obrigada